Lionel Messi e Sádio Mané No primeiro confronto eles foram até que um fracasso hein Tomaram até que tomaram um sufoco pro nosso time E o Messi e o Mané nem vi, nem vi no jogo Só vi o Zé Rafael fazendo dois gols cagados Tendo isso eu só queria mandar todos os críticos que criticam Esse lindo, goleiro, bom, brabo, pegador de penas, catador de tudo Irem tomar no rabo Que absurdo Vamos jogar agora contra o Santos Mano Ué Tô sentindo que os jogadores tão tudo amassado cara Que merda é essa Sei lá Que diabo tá acontecendo com a câmera desse jogo hein caralho Pô, que que é isso? Vamos ter que jogar assim mesmo hein cara Não me lembro da câmera ser tão próxima dos jogadores assim hein Isso aqui é segredos de mecânico hein Segredos de mecânico Toma Receba Receba Ai ó Acabou de entrar e já fez o gol cara Tudo legal né O vídeo rompeu, olha que beleza cara, olha que beleza Meu Deus do céu, agora eu tive que voltar nesse jogo aqui Nesse jogo exato pra fazer tudo de novo Mas ok, já tamo aqui na menotagem certa Já tem o marcador de gol certo Já tem a assistência certa, beleza Não mudou praticamente nada Não sei nem porque que eu reiniciei um jogo que faltava 10 minutos pra acabar Mas ok, ok É só não passar errado pra não dar merda Agora é só o marrone Fazer valer a pena Todos os minutos de simulação que eu tive que passar Valeu Pablo Pelo menos O áudio Não O jogo A gravação corrompendo Pelo menos não deu merda Não deu merda Valeu a pena pelo menos Saiu mais um gol aqui ó Pablo Me diga de passagem Que goleiro podre Eu odeio essa vizinhança que os cachorros não Cala a boca Cala a boca Mas ok Uma vitória pra nós Ainda bem Até um outro dia Ok, agora é jogo contra o Corinthians O Corinthians Em plena Como é que é o nome do estádio deles Arena Neoquímica Arena É um estádio Que não tem Tem libertadores Mas tem muitos brasileiros Não tem a Copa do Brasil Mas tem muitos brasileiros Tá aí o Cassio no gol E tá aí esse cara que eu não conheço Acho que é o Gil Ok É o Gil E é Brian Rovira Novamente aparecendo E ok 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 A gente tá com o Carlos Miguel no gol Uau Muitos aí nos comentários Criticam Criticam Por que que você não contrata um goleiro melhor Por que Meu Deus do céu Eu acho que essas pessoas Eu acho que elas não veem o vídeo Pelo amor de Deus É lamentável O Pablo vai ensinar pra vocês O Pablo vai ensinar pra vocês Aqui ó Era isso Que bosta Vai Ah mano Fica difícil Malone puxando no contra-ataque Os caras ali parados Vão pra casa do Capita Vai pro inferno Que eu não posso dizer com ela Vim que primeiro tempo Zero a zero Vão Ah não Parei Eu não sei porque que eu insisto nesse cara Vai cagar Sinceramente O Loran Sem travante Mas dane-se Ele não joga Nunca mais Viu uma Não Ninguém vê o Loran Há três episódios Então Dane-se Tem que aparecer De volante De De goleiro Não adianta Tem que colocar o cara pra jogar Aí ó Critica ele Critica ele Fala mal do meu Carlos Miguel Fala Fala mal Fala mal do cara Vai Vai Ah Te lascar Marrone Aí Marrone Vai Ah Vai te lascar Ferra da puta Tu é Roberto Que porcaria O Carlos poderia até encaixar a bola Não seria o problema Mas não fazer gol daqui ó Daqui Ah Puta Colasso Ah Cássio Parou Parou Mundial de clubes já foi há 10 anos Cássio Vai completar 13 Vai completar 13 Você continua Com essa Com essa mania aí De defender Cara Vai cagar Mundial de clubes 2012 KKKK Não fez nada Não fez nada E vai levar um ponto pra casa Cara Vai levar Aí eles já estão em casa mesmo Pô Os caras não fizeram nada Cara Não fizeram nada Aí é o quarteto da mediocridade Tudo podre Tudo ruim Os caras não fizeram nada Aí o melhor jogador deles foi um zagueiro Simplesmente revoltante Ei Simplesmente revoltante Simplesmente revoltante É um time que tem o Messi É um time que tem o Messi Cadê o Messi Cadê o Messi Cadê o Messi Cadê o Messi Ali ó Olha lá o Messi Ó Messi Eu não encontro o Messi nesse time Cadê o Messi Cara Sei lá Nem vejo ele Cadê o Messi Olha lá o Messi Achei o Messi Camisa 3 Mano Fizeram o Messi com a bunda Fizeram o Messi com a bunda Ou não fizeram com a bunda Eu não sei Não Zé Rafael Zé Rafael Caralho Sai fora Sai fora Paulão Nele Eu esperava um chute no gol E o cara Fez um cruzamento top Mas não serviu pra nada Como sempre Rafael Veiga Não deu pra dar carrinho Agora Ah não Não Mano Eu preciso Eu tenho que tomar gol do Messi Do Mané Pelo menos Não foi o Zé Rafael Não foi o Danilo Mas também Cara A gente não consegue nem avançar Do meu campo Psicologicamente destruído Moralmente abalado E tecnicamente Não existe Vai daqui Colasso Ah mano Mano Isso aqui era pra ir pra escanteio Hein E o Everton Ele é antes de escanteio Ele não vai ceder escanteio Enquanto O jogo não estiver Numa prorrogação É lamentável Segura O Marrone Ah O Everton Te catar Vai Caraca Velho Olha isso Olha esse O Everton E o cara catou Tá legal Tá legal Ele catou E aqui E aqui é uma mediocridade Cara Tá chegando no limite Cara A gente vai perder Esses gols aí Depois Daquele Lionel Pepsi Cagado Vai fazer um Good Pênalti Daí nas páginas Instagram Vão falar Que ele é gênio Que ele é gênio Gênio Que o gênio Isso aqui que é genialidade Ó Aqui o gênio Pega o gênio Vem aqui ó Vem Messi Toma aqui ó Toma Messi Toma tu também ó Meus piores encaixes Nossa Fala deles Fala deles Marcelo Carnex Marcelo Carnex Aqui é Carlos Miguel O melhor goleiro De todas as histórias De MC Por quê? Porque ele cata Essa bola aí ó Essa bola aí Qualquer goleiro De qualquer MC Tomaria gol Não tem Não tem Ah cara Não É pecado É pecado Cavadinha Puta merda hein cara Marrone é o Higuain 2014 hein Foi Ah O Everton chato Já enfrentei Dois goleiros chatos Hoje O João Paulo O Cássio E agora vem o Everton Pra completar A dupla de goleiros chato Cara Que bicho xarope Toma gol do papo então Gustavo Gomes Gustavo Gomes Gustavo Gomes Vai de novo Cruzamento nele Xai Daniel Árvore Vamos ter força de vontade Daniel Árvore Vai vir Na cruzamento Mediocre 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 Marrone Na cara do gol Ah meu Deus Do céu Vai se lascar Marrone Vai te lascar Marrone Vai pra Vai pra aquela casa Cara Não é possível O cara tá pipocando O cara perde Todas Todas E agora eu vou colocar Aqui o Sornosa Porque eu sempre coloco Sornosa Então já era Primeiro tempo Oito chutes Contra quatro Eu não sei o que faço Eu não sei o que faço Todos os chutes Aqui ó Se eu chutar agora O Everton vai catar Olha que goleiro chato Você é uma chata Você é insuportável Ah não Agora vai Não troco o cursor não Toma O problema era o Marrone Primeiro toque Do super artilheiro Do super Lewandowski O cara já fez gol Aqui ó Thiago Galhardo Jogar nesse saiado O maluco Aí ó Aprende Marrone Aprende a ser decisivo Como esse homem é Ó Ó Ó Decidiu Contra o Atlético A gente foi eliminado Aquela vez lá Na primeira Copa do Brasil Decidiu naquela Copa do Brasil Pelo menos Fez o gol de honra Paulão 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 Ah Vina O cara O Vina É o problema Desse time O problema Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha o que o Vina fez Olha Olha que cagada Lohan Robinho Ah Que isso Lohan vacilou agora Se ele estivesse na posição Do Robinho Ele teria feito o gol Da vitória Sinceramente Eu não estou acreditando nisso Não Você deu um escanteio Vai sair o gol Valeu Tentei ser um Alexander Arnold Mas eu esqueci Que em vez de Origuel Tem um Ramiro Vai juntar a bola Difícil pra caralho Às vezes eu deteto O cursor de jogo De futebol Ih meu Deus A gente está perdendo Tudo que é chance Daqui a pouco A bola respinga E o Messi faz gol de cabeça Depois não tem como Dar surto Olha o gol Ah Marrone Não Marrone não Lohan Lohan Você fez o gol Certo Mas não precisa isolar Todos os chutes Agora Ah cara Caraca Robinho Gol do meio campo Ah Ramiro Tem que se fuder Esse bosta Esse lixo Esse lixo Essa tartaruga Mata o Zé Rafael É a única coisa Que tu serve Seu desgranhento Cara Sua lesma Sua lesma Mata mesmo Pelo menos Mata Mata esse Zé Rafael Assim Ele não faz gol na gente E o toque Pra fora Bugou pela cara Ramiro Nem pra isso Você serve Acho que a gente perdeu A bola Olha o cruzamento Ai 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 Cara Acho que vai Acabou né Não acabou Tem uma chance Tem uma chance Alguém recebe a bola Por favor Alguém recebe a bola Por favor Não Não quero que o Sornosa Receba a bola E por que o Messi Ganhou de cabeça Porque o Sornosa Não fez nada Meu Deus do céu São 15 chutes Não aceito mesmo Calhardo Uma boa defesa Do Everton Mas poderia ter sido Um chute Calhardo De novo cara O que o Everton tem Tem que apanhar Tem que apanhar de cinta E a gente abriu toda Saga e perdemos Mais um jogador Vai Traz nele Traz nele Sacaguis ganhento Cara Vagabundo Vagabundo Esses caras Olha aí Tomou um carrinho Foi tretar Vai te cagar Vai te cagar Toma contra-ataque Do Lohan Vai Vai Faz o gol Faz o gol Lohan Tá na cara do gol Foi Ai 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 Eu vou chutar daqui Olha o gol Ah Foi falta Hum 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 Uó Ha 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 Tá aqui a Lohan Poxa tá aqui ó Alinhar a bola Com a trave Botei uma forcinha Ah Foi quase Rapaziada Tá Tá criando o gol O time tá indo bem Mas falta Falta aquele mais Falta aquele mais Colasso O Everton O Everton Vai te catar Vai te catar Caralho Só agora que eu vi Pelo menos Agora que a gente tá com dois a menos E tá chutando Jogando melhor que Palmeiras Sem contratar Três cartão amarelo Isso aqui é batalha dos aflitos É Marvel CGI Isso aqui Tá louco Isso aqui que é Três cartões vermelhos É Não tem jogador mais Pra jogar Não tem mais E eu vou matar esse contra-ataque Antes que dê merda Mata o contra-ataque logo Mata o Murilo Aí Mata de uma vez Mata Mata o contra-ataque E eu não quero saber De contra-ataque aqui não E o Paulão vai pro ataque Seja o que Deus quiser Paulão Paulão Ai Ele não consegue Ele não consegue né Paulão É O problema era o marrone Hein cara Primeiro toque É o que? Não consegue Ele é Paulão Ai 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 O mini mapa tá todo bugado A gente tá sem meu campo A gente tá sem nada Vamos Não 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 É assim Filha da puta Cara Que anão desgranhento Cara Vai se ferrar Eu não tô acreditando Vocês queriam que eu estivesse surtando Igual um louco Não é possível Esse Jogador Com a camisa 91 Pulou pro lado direito Alguém pode me explicar nos comentários Se alguém me explicar Eu poderei continuar a série Muito obrigado a todos que assistiram até esse Jogo de merda Tamo junto rapaziada Que deu feedback Mas eu só queria falar uma coisa 21 chutes contra 5 E uma boa tarde pessoal